É gente, muitas mudanças na política da cidade. Sorocaba amanheceu com uma nova prefeita, como a gente já falou, depois de uma sessão histórica na Câmara Municipal. Pela segunda vez, Jaqueline Coutinho assume o poder executivo da cidade. O passo municipal estava movimentado desde cedo e a gente vai ver como foram as primeiras horas da prefeita. Jaqueline Coutinho, agora nova prefeita de Sorocaba, chegou ao passo municipal logo cedo e falou rapidamente com a imprensa. Eu pretendo que tudo seja feito da forma mais adequada, mais coerente, menos gravosa possível. Evidentemente, vamos conversar e a gente vai ver o que é melhor para a cidade. A prefeita também comentou sobre os próximos passos do novo governo. A expectativa de mudar secretários? Por enquanto, eu nem pensei nisso. Nós vamos conversar, eu vou conversar com os secretários. A gente vai analisar a situação administrativa e depois a gente se manifesta sobre isso. Disse que o momento é de cautela. Nós não podemos esquecer que existe a possibilidade de recurso ao judiciário e, eventualmente, até uma decisão no sentido de retorno. Por isso, nós temos que ter essa preocupação, essa prudência de evitar transtornos maiores. Depois de falar com os jornalistas, Jaqueline seguiu pelo elevador de uso comum em direção ao gabinete, que fica no sexto andar do prédio. Durante toda a manhã, a movimentação de assessores foi intensa e, a portas fechadas, a prefeita fez reuniões. Desde a madrugada, as nossas equipes de reportagem estão nas ruas aqui de Sorocaba acompanhando toda essa movimentação. E agora, está lá o Pedro Salgado no sexto andar da prefeitura, que é onde fica o gabinete da prefeita Jaqueline Coutinho. Pedro, fala pra gente aí como é que está a movimentação agora. Boa tarde. Oi, Jaqueline, boa tarde pra você, boa tarde pra quem está acompanhando a gente. Agora, nesse momento, está um pouco mais tranquilo aqui no sexto andar, onde você disse que fica o gabinete do Poder Executivo. Mas ainda a gente vê o movimento de assessores entrando e saindo, justamente porque Jaqueline Coutinho está fazendo reuniões desde o momento que chegou aqui, por volta das oito horas da manhã, justamente pra se inteirar de assuntos importantes que estão acontecendo na cidade. Os assessores não adiantaram que assuntos são esses, mas, de qualquer maneira, eles disseram que essa manhã toda ela passou em reuniões pra entender o que está acontecendo aqui na cidade. Nós, inclusive, vimos um vereador que veio aqui também prestar apoio, a Jaqueline. Também vimos o chefe de gabinete de Crespo também veio até aqui no local. E olha, a Jaqueline Coutinho, por escolha própria, preferiu, por enquanto, continuar no gabinete de vice. De qualquer maneira, José Crespo já tirou os pertences dele da sala do Poder Executivo. Mas é isso, hoje de manhã ela esteve em reuniões justamente pra saber o que está acontecendo aqui na cidade, pra definir quais serão os próximos passos. Inclusive, ela nem vai sair daqui, Jaque. Eu conversei com uma assessora, ela me disse que vai almoçar aqui, porque ela não pode deixar de se inteirar de tudo que está acontecendo. Apesar de ser recente, ela já assumiu o poder aqui de Sorocaba, o Poder Executivo de Sorocaba, e já está trabalhando. Ela que assumiu as três horas da manhã, chegou aqui por volta das oito horas da manhã, então não dormiu pouco. Um dia muito agitado e importante aqui pra cidade. Ela segue trabalhando e durante a tarde vão ter mais reuniões, Jaque. Nossa equipe acompanhou toda manhã essa movimentação, como a gente viu na reportagem. Jaqueline Coutinho disse que o momento agora é de cautela, de calma, pra definir quais serão os próximos passos. Ainda não tem uma definição sobre novos secretários, e é justamente isso que ela está conversando aqui com assessores. É com você do estúdio. É, Pedro, existe uma preocupação, né? Na verdade, uma tensão aí na cidade, porque está mudando o Executivo, né? E isso pode fazer com que mude tudo, e todas as secretarias, a população acaba ficando tensa, né? É, justamente, o novo governo fica aquela expectativa de mudanças em todo o quadro aqui da cidade. Mas como existe a possibilidade do ex-prefeito José Crespo voltar a assumir o cargo por decisão judicial, como aconteceu em 2017, então, Jaqueline Coutinho disse que agora o momento é de ir com calma pra tomar grandes decisões. Mas essa possibilidade de José Crespo voltar existe por conta da justiça, né, Jaqueline? Tá certo, é verdade, Pedro. Então agora é melhor ir com calma, né? Vamos devagar. Fica por aí, a gente volta com você mais tarde aqui no jornal, você pode chamar a gente se tiver alguma novidade. Obrigada, viu?